Então eu estou andando aqui, eu dou uma tropeçada ali naquela quina ali. O meu dedão incha, o meu hálux, o meu hálux do pé direito, o meu dedão do pé direito incha. Por que que ele incha? Você vai aprender agora. Se ele não inchar, eu não curo. E o sistema linfático, tem que ter atividade física. Você tem que movimentar a sua parte superior do corpo, você tem que movimentar a sua parte inferior do corpo. Então anda assim, aí você movimenta superior e inferior. Se eu vou ali no pronto-socorro e tomo um anti-inflamatório, porque eu estou com o dedão doendo, por que que dez pessoas entram numa sala, duas pegam gripe e oito sai de lá e não tem nada? Se o vírus da gripe estava lá. Conte pra gente o que o doutor Lair tem feito em sua vida. Eu vi um vídeo dele falando sobre a betaina. Vi alguns vídeos aí, relatos de pessoas que tomaram. Resolvi a tomar. Mandei manipular a betaina 300mg. Gravem um áudio ou vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Eu estou no bió que está tendo. Eu preciso de vitaminas e minerais, que são os nossos alimentos reguladores, que regulam o nosso processo metabólico e que infelizmente vem caindo com a história da industrialização dos alimentos. Você imagina, a sua laranja é produzida lá no sul, ela vem pra cá, ela viaja, ela é armazenada, ela é colocada na geladeira, quando chega na sua mesa já não tem mais vitamina. Infelizmente. Nem tão pouco minerais. Porque o solo já ficou pobre. Você foi pra monoculturas e a monocultura faz o solo ficar pobre. Quando você tem várias culturas, cada um tem um mecanismo diferente. Mas quando você vai pra monoculturas, o solo fica pobre. Então o solo ficou pobre. Aí no final do ano o cara põe NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Mas se não põe zinco, não põe selênio, os minerais estão faltando. O NHANES, que é um estudo feito pelo Departamento de Agricultura americano a cada 5 anos, já está no NHANES 6, são 30 anos, eles pegam 20 mil americanos, cada 5 anos, e analisa profundamente o que eles estão comendo e leva os alimentos pro laboratório. Por exemplo, nos últimos 30 anos, a ingestão de iodo caiu 50%. Quando a sua mãe tinha a sua idade, ela ingeria o dobro de iodo que você ingere hoje. Por exemplo, houve uma decadência, uma diminuição de 70% em magnésio. Quando o seu pai tinha a sua idade, ele ingeria muito mais magnésio que você ingere hoje. Quase o dobro. E o Brasil já é pobre em magnésio, é conhecido no mundo inteiro como um país pobre em magnésio. Porque para ter magnésio tem que ter água magnesiana, para ter água magnesiana tem que ter vulcão. E o Brasil não tem vulcões. Então nós somos pobres em magnésio. E o magnésio é o mestre dos minerais. Ele é o maestro da orquestra. Ah, não tem oxigênio. Então nós precisamos de oxigênio. E o oxigênio depende do pH. Quanto mais alto o pH, mais oxigênio. Quanto mais baixo o pH, menos oxigênio. O pH tem a ver com a voltagem. O pH e voltagem é a mesma coisa. Quanto mais alto o pH, mais oxigênio. Quanto mais baixo o pH, menos oxigênio. No dia que nós conversarmos sobre água, você vai entender essa afirmação que eu acabei de fazer. E a energia. Que é o combustível que você vai usar. E a sua capacidade mitocondrial. Toda doença no final tem uma disfunção mitocondrial. Qualquer doença que entrar no seu consultório, se você der qualquer coisa que vai melhorar, mitocôndria. Esse paciente vai melhorar. Porque quem produz a energia é a mitocôndria. Nós já conversamos sobre isso no primeiro modo. E o sistema linfático. Tem que ter atividade física. Você tem que movimentar a sua parte superior do corpo. Você tem que movimentar a sua parte inferior do corpo. Então anda assim. Aí você movimenta superior e inferior. Para tirar o cocô e o xixi que estão em volta no extracelular. Entendeu? Por quê? Você não está pensando em ter músculo? Não estou falando de músculo. Eu estou falando de saúde. Então você anda dentro do seu consultório, gente. Aprende a andar dentro do consultório. Aprende a andar em volta da mesa do jantar. Hã? Porque senão não tem jeito, não. Então para eu curar, eu preciso de aminoácidos, eu preciso de ácidos graxos, eu preciso de vitaminas, eu preciso de minerais, eu preciso de oxigênio. Eu preciso da mitocôndria funcionando. Nós desenvolvemos uma fórmula. Vocês têm aí a ressuscitação mitocondrial. Vocês fizeram alguma? Não. Não. Porque é complexa. Tem 23 componentes. Então quando você tiver alguém moribundo, é, a pessoa está morrendo, você conversa, manda viver a ressuscitação mitocondrial. Para você ver o que acontece. Tá bom? E o sistema linfático. Nós vamos trazer para vocês aqui, pessoas, especialistas em homotoxicologia, o doutor Mastro Roco, que vai dar aula para vocês sobre detox. Então você vai ver, tem uma linha de detox da HELL, ou HILL, tanto faz, que você faz o detox. Tem o Nux Vômica, tem o Berberis, e tem o Miozote, Linfomiozote. E o Linfomiozote. Porque um faz o detox linfático, o outro faz o detox hepático, o outro faz o detox renal. Mas nós vamos ter aula sobre isso. Tá bom? Aqui, ó. Quando eu quero fazer uma célula nova, eu vou mostrar isso, nós vamos tomar um café. Quando eu quero fazer uma célula nova, eu preciso de menos 50 milivolts. Na diluição. Não é intra-extracelular, não. Eu não estou falando de potencial de ação. Estou conversando de outra coisa. Eu estou conversando no pool ali. Qual é a voltagem? Do pool. Da solução toda ali. Eu preciso de menos 50 milivolts. Que corresponde a um pH de 7,88. Ou seja, procurar, eu preciso de um pH de 7,88. Então eu estou andando aqui, eu dou uma tropeçada ali naquela quina ali. O meu dedão incha. O meu álux. O meu álux do pé direito, o meu dedão do pé direito incha. Por que que ele incha? Você vai aprender agora. Para atingir menos 50 milivolts. Se ele não inchar, eu não curo. Se eu vou ali no pronto-socorro e tomo um anti-inflamatório, porque eu estou com o dedão doendo, eu tomo um anti-inflamatório, esse anti-inflamatório deixa, regride a inflamação e nunca atinge menos 50 milivolts, esse dedo nunca mais sara. Eu agora vou ficar com a dor crônica no dedão. Tanto é que quando vai chover, eu fico sabendo. Tem gente que vai falar para você, doutor, quando vai chover, eu sei, dói meu pé. Eu sei que vai chover. Por quê? Porque não curou. Ficou crônico. Porque você aprendeu que inflamação tem que ser tratada. Inflamação, escuta, crônica, tem que ser tratada. Inflamação aguda, quanto menos você mexer, melhor. A inflamação aguda é benéfica. A inflamação crônica é maléfica. Eu tenho que deixar acontecer para atingir o menos 50 milivolts. E quando eu vou perdendo a voltagem, vou perdendo a voltagem, e ela chega no melier a mais 30 milivolts, o pH de 6,48. E aí eu crio o ambiente do câncer. Você pega um paciente com câncer, você vai na área do câncer, você vai ver que lá o pH está ácido e a voltagem está a mais 30 milivolts. E aí. Se não chegar nisso aqui, não tem jeito de virar câncer. Se eu mantiver o pH normal, que é menos... O pH normal é entre 7,35 e 7,45, que é de menos 20 milivolts a menos 25, não tem jeito de se adoecer. Não existe terreno para adoecer. O terreno biológico. Por que 10 pessoas entram em uma sala, duas pegam gripe, e o 8 sai de lá e não tem nada? Se o vírus da gripe estava lá, porque o seu terreno biológico não permite. A sua voltagem, falando em termos mais simples, a sua voltagem não permite isso acontecer. Então eu tenho que manter a minha voltagem certinha, o meu pH certo, para eu poder ter saúde. Qual a nota que você dá de 1 a 10? Meu nome é Rodrigo de Uberaba, Minas Gerais. Eu queria dar um depoimento sobre o doutor Lair. Há mais ou menos uns 3 meses atrás, 3 meses e meio, eu estava sentindo bastante dor no estômago, enjoo, uma espécie de uma queimação, estômago bem ruim, geralmente após o almoço, jantar, as refeições mais pesadas do dia. E aquilo começou a me incomodar muito. Então eu resolvi procurar um especialista. Aí procurou um especialista aqui na minha cidade, ele me indicou fazer uma endoscopia, para ver o que realmente está acontecendo no estômago. E foi constatado que, uma pequena, uma pequena gastrite, mas muito pequena. Ele falou sim que a gastrite realmente tem os seus sintomas, mas não era, pelo tamanho dessa gastrite, não era o que estava causando tanto desconforto. Então, mas mesmo assim ele me passou o medicamento, para me tomar em jejum, esses omeprazol, esses omeprazol da vida aí, comecei a tomar em jejum, tomei durante uns 15 dias, um esquema que ele passou para mim, não adiantou nada, continuei sentindo que foi pior. Eu achei que piorou bastante mesmo. E aqui estava me incomodando bastante, estava até me chegando ao ponto de, de me deixar o dia todo mal. Então comecei a pesquisar, olhar, ver algumas coisas aí na internet, e vi o Dr. Laí Ribeiro. E, quando eu vi o Dr. Laí Ribeiro, eu vi um vídeo dele falando sobre a betaína, né, a função dela e tudo, achei muito interessante, comecei a pesquisar mais um pouco, vi alguns vídeos aí, relatos de pessoas que tomaram, acompanhando aí os vídeos do Dr. Laí, resolvi a tomar, mandei manipular, a betaína 300mg, e comecei a tomar, durante o jantar, durante o almoço, fazer o uso. Jantava, tomava uma cápsula junto, almoçava, tomava uma cápsula junto, a melhora foi assim, em dias, dois, três dias, eu já não estava sentindo quase nada daquilo, fiquei impressionado. Hoje já faz mais ou menos uns 30 dias, não sinto mais nada, não sinto mais nada mesmo, enjoo, queimação, estômago cheio, mal estar, né, não sinto mais nada. Queria agradecer aí, né, ao Dr. Laí Ribeiro, por tudo que faz aí pela sociedade, né, essa medicina aí, que está ocultada aí pelos médicos aí, né, e o Dr. Laí Ribeiro, é o melhor que está tendo, gente, tem jeito não. Muito obrigado, um abraço a todos. Qual a nota que você dá, de 1 a 10? Eu espero que você ajude a divulgar isso aí, passa isso para os amigos, um presente, mandar esse link. Para receber áudios incríveis do Dr. Laí Ribeiro, mande um WhatsApp para 35991287929, com a palavra, eu quero! E receba conteúdo gratuitamente, de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que está tendo.